A Patrulha do Consumidor está chegando em Itabuão da Serra, tudo bem? Como vai, Dantas? Boa noite. Como vai, inspetor? Tudo bem? Está chegando em Itabuão da Serra para atender um chamado de socorro. Na verdade, aqui nós temos um casal de consumidores que compraram um carro numa agência de automóveis e o carro começou a dar uma série de problemas, eles voltaram na agência, devolveram o carro, fizeram um novo financiamento achando que o dono da agência tinha quitado o financiamento anterior. Nada disso. Para surpresa do Lucas e da Karine, eles descobriram que eles têm dois financiamentos. Mas sabe como foi isso? Porque a agência atrasou o pagamento da prestação do carro. Aí eles passaram a reclamar. Procuraram o Procon aqui, o Procon notificou, a agência não deu satisfação nenhuma, não ouviu o Procon, não respondeu o Procon. Só resta a patrulha do consumidor, né? Vamos conversar com eles? Oi. Tudo bem, Karine? Como vai? Tudo bom? Oi, Lucas. Tudo bem? Pode ficar de pé para a gente conversar um pouquinho? A Agatha que está atendendo vocês, né? Vocês fizeram uma reclamação aqui no Procon em relação a dois carros, né? O primeiro estava dando problemas, vários problemas. Vocês reclamaram, 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 o motor acabou fundindo, foi isso? Fundindo. Na verdade, ele já me deu com o motor fundido, só que como eu não entendo, né? Aí... Se aproveitou dessa situação. Bom, aí, depois de muitas reclamações, eles resolveram trocar o carro para você? Na verdade, não resolveram trocar. Eu ia devolver para ele, e aí, como ele viu que o carro estava com problema, ele me mandou mensagem falando que tinha outro carro para me dar. E como eu já estava cansado, eu falei, ah, vou ficar com o carro. O primeiro carro é um... Um polo. Um polo. E o segundo carro... É um ágil. É um ágil. Aí, o segundo é que você ficou com ele, o ágil. É, eu fico com o ágil. Esse está bom, não tem problema nenhum. Não, também está com problema. Também está com problema? Ele está sem o step e está com... E veio com algumas avariações também. E ele não resolve esses problemas? Então, a gente entra em contato com ele e aí ele fala, vai procurar seus direitos. Bom, você veio aqui, mas eles nem responderam para o ponto, foi isso, Agatha? Nem responderam. Pois é, o primeiro carro está em nome ainda do Lucas, o segundo carro ele está pagando em dia. O problema todo é que ele tem que tirar o carro do nome do Lucas. Ele não pode ter dois financiamentos. Inclusive, porque isso atrapalha a vida dele. Não só pelo risco que ele está correndo, sabe lá com quem está o carro, como é que a pessoa está dirigindo, se está tomando multa ou se não está tomando multa. Pode praticar um acidente e sobrar para o Lucas. Ele tem que tirar. A agência de automóveis, se comprometeu, tem que tirar o carro do nome do Lucas. Já que a gente não resolve aqui, vamos lá? Porque daqui de lá é para a polícia se não resolver. Vamos lá? Lucas, esse é o carro, é? Esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo. O primeiro está lá com eles. É, ele pegou. E esse também está com problema. Esse também está com problema. Então entra aí, vamos lá. Vai. Vamos lá resolver esse problema. Nós estamos agora acompanhando o PROCON até a MMK, centro automotivo, onde o Lucas adquiriu o veículo dele. Esse tipo de prática é muito comum de a pessoa devolver o carro e as agências de automóveis não tirarem o financiamento do nome da pessoa. Por isso, nós estamos fazendo essa reportagem para você que vai devolver o carro, porque o carro está com problemas e a agência aceita o veículo de volta, não cair no mesmo problema que está vivendo o Lucas e a Karine. Vamos lá. Nós estamos chegando agora na MMK. O Denis, que é o diretor do PROCON, nos acompanha. É bem aqui nessa esquina da loja. Vamos conversar com o pessoal aqui. Dá licença. Boa tarde. Quem é o dono aqui? É o Luiz. Luiz, é aquele que está vindo ali? Não. Não? Vamos lá. Vamos até lá. Vamos lá. Faça favor, o Luiz. Não, a gente tem aqui uma reclamação. Você conhece já o Lucas, né? A gente pode resolver a reclamação. Quando eu compro o carro, eu não estava aqui. Mas você é o dono da área, hein? Não, eu sou o funcionário. Quem é o dono? O Luiz. E ele está onde? Ele está no meio da série de mim. Então, mas nós temos um carro aí. Dois carros financiados no nome dele? Temos que resolver isso. O PROCON fez uma notificação. Vocês não deram nem conhecimento, nem bola para o PROCON. Não pode fazer um negócio desse. Eu desconheço, porque eu sou novo aqui. Já tenho cinco meses. Acho que quando comprou o veículo, eu não estava no momento. Onde você comprou? Ele não estava ainda. Não. Ele tem trafica. Chama o Luiz para a gente. Fala para ele que está sofrendo uma fiscalização agora. Já que ele não resolveu o problema com o PROCON, o PROCON vem até aqui para resolver, não é verdade? Exigiram os documentos agora, pertinentes à empresa. O que você quer é que tire o carro do teu nome? Quero que me tire todos os carros do meu nome. Não quero mais. Eu ia devolver, só que ele falou que não podia devolver, porque tinha que trocar e devolver em sete dias. Mas não tinha como eu devolver, porque estava com ele o carro. Como que eu ia devolver se estava com ele? Porque, na verdade, eu queria que ele me devolvesse o meu dinheiro e eu devolvesse o carro. E ele falou que eu não podia pegar de volta, porque já tinha passado sete dias. Na verdade, eu vou explicar para vocês, gente. Quando você compra o carro na agência de automóveis, você não tem os sete dias. Os sete dias só existem quando você compra o carro, o veículo ou qualquer produto, por telefone, pela internet, né? Ou o vendedor vai vender na porta da sua casa. Quando ele veio aqui, o Lucas veio aqui, escolheu o carro, ele só pode devolver o veículo se o veículo tiver um defeito, como tinha o primeiro, né? E ele não solucionou o defeito no prazo de 30 dias. Aí ele pode devolver o veículo, né? Só que ele devolveu e pegou mais um veículo. Esse tem alguns problemas, mas anda bem, está tudo bem. Só está sem estepe e está com problema no vazamento. Ele vai ter que resolver isso daí para você, para você e a Karina não terem sossego, né? Pode ficar aqui do lado do teu marido. O Polo, que está no nome dele, está comercializando e não tira o carro do nome do Lucas. Vamos ver esse vídeo? Está aqui na frente da MMK, o nosso carro, porque está no nosso nome, está à venda. Esse carro, por lei, era para estar paradinho, porque ainda está no nosso nome. Tem intenção de gravar, mas ele está colocando para vender. 1.6 completo, o carro nem completo é. Nós fizemos uma boa reportagem. Vamos aproveitar o comandante aqui da guarda da Bondacerra, está acompanhando a gente. Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Cléber? Tudo bem. Os carros estão sem preço, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Quando você tem uma agência de automóveis ou qualquer tipo de comércio, é importante que você saiba que todo produto em exposição tem que ter preço. Então, o lojista tem que colocar no parabrisas do carro ou no lugar onde o consumidor tenha acesso, o preço do veículo. Todos estão sem preço? Todos? Ou tem alguns lá na frente com preço? Falta preço, ano. É, tem que colocar o preço, o ano do carro, a marca, o modelo do carro, enfim, todos os dados. Deixa eu ver se tem algum aqui na frente que tenha preço aqui. Eu acho que nenhum. Aqui só, nós temos aqui, ó, ano 2015. Não fala qual que é a marca do veículo, nem nada. Aqui, ó, nós temos este aqui só com o ano do carro, mas preço que é bom, nenhum. O funcionário está me chamando lá para conversar, eu acho, com o proprietário. Alô? Quem é? Luiz, tudo bem, Luiz? Luiz, eu estou com o Lucas aqui, a Karina, reclamando. Eles foram até o Procon, fizeram uma reclamação do Procon, vocês não responderam ao Procon. Se recusaram, inclusive, a dar o CNPJ da empresa, você está sofrendo uma fiscalização agora, os seus carros estão sem preço, todos eles sem preço, são a obrigação sua é colocar preço em todos os carros, entendeu? Você precisa apresentar a documentação do carro, nota fiscal de entrada de todos esses veículos que estão aqui e resolver o problema do Lucas aqui, porque o carro dele está com vários vícios desde o primeiro mês, falta o estepe. O que mais está faltando, Lucas? Está o estepe. O estepe. E está com o vazamento. Está com vazamento e dívida do quê? De multa, né? De multa IPVA atrasada. Está com dívida de multa. Além disso, você tem outro carro financiado, você financiou dois carros em nome dele, o outro está financiado, você já chegou a atrasar a parcela do carro porque ele recebeu contato lá do banco, você tem que tirar o carro do nome dele. Como é que você faz dois financiamentos em nome de um consumidor? Se você trocou o carro, você tem que tirar o financiamento do nome dele. Espera aí. Espera aí. Ele diz que está aguardando você para fazer a transferência, é verdade isso? Não, eu entrei em contato com ele e ele nunca está aqui na loja. Eu ligo para ele e ele nunca está aqui. Eu venho aqui, é aquele outro rapaz que não está aqui, que estava com você naquele dia e ele fala que não está aqui. Ele diz que você nunca é encontrado. Mas veja bem, agora, cadê a documentação da loja aqui? Estamos aguardando. Hã? É, mas tem que ter aqui um quadro com toda a documentação da loja. Olha, conversa aqui, Luiz, com o diretor do PROCON aqui, o Denis. Luiz. Luiz, tudo bem, Denis? Obrigado. Deixa eu te falar, a gente está sofrendo. Ó, quem é... Bom, pede para alguém colocar preço aqui porque vocês vão ser autuados já. Ah, vai colocando preço em todos os carros aí. Me dá o celular aqui. Oi. Luiz, agora dá para falar melhor. Olha, vamos por parte aqui. Eu já pedi para os teus funcionários colocar preço nos carros aqui porque não pode ficar sem preço, tá? Agora, eu estou aqui com o Lucas, como é que nós vamos resolver? Primeiro, o carro dele, esse segundo carro, está sem estepe, você prometeu para ele estepe e não entregou, e está com vazamento. E tem multa, e tem alguma... Quantas multas tem? Tem uma multa e uma IPVA atrasada. Tá. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu vou resolver. Vai resolver? Eu vou pagar. Tá. Agora, deixa eu falar só uma coisinha. Pois, então. Ela veio várias vezes buscar o estepe na loja e quiser dar um estepe para ela que seria o estepe número 14, que é o que cabe na parte traseira do carro. Não, eu não quero, não quero o 14, eu quero o 15. Peraí, mas qual é o original do carro? O original é o 14. É o 15. É o 15. É o Aro 15? É o 15. Peraí, peraí, só um minutinho. Vamos consultar, a gente consulta aqui. Vamos pegar o... Ah, vamos consultar o fabricante, a gente vai saber. Isso, claro. Vamos consultar, se for 14, se é o original, tem que ser 14. Qual que é? É o 15? Isso de... De ágio. É o ágio. É o ágio é 15, tá aqui na... Nós estamos levantando aqui no fabricante. Certo, é 15? É 15. Ah, tá, pra mim seria 14. É, é 15. O 15 não cabe no... O 15 não cabe na parte traseira do veículo. A gente desconhece isso, mas... Mas eu... É? É, o fabricante está dizendo o Q15, a Chevrolet diz o Q15. Não tem problema, não. Tá. Aí quando ele vier buscar o carro do conceito do vazamento, aí ele já leva o estepe, tá bom? Isso, correto, tá? Quanto à documentação, pode vir na tesão, quando vir trazer o carro, já paga toda a documentação pra ele. Sem problema ou não, também. Tá. E quando é que você vai tirar outro carro do nome dele? Não, ele tem que vir pra fazer a transferência para o nome dele do veículo. Não, ele... Sim. Um carro, esse segundo carro, ele quer transferir pro nome dele, tá certo? Agora o outro precisa tirar do nome dele também. Exatamente. Só que ele não veio pra colocar o carro no nome dele. Pode falar. Luiz, eu vim várias vezes, seu funcionário, é aquele ali, aquele menino ali. Pode falar, pode falar. Eu vim várias vezes, falavam que você não estava aqui, liguei várias vezes com o seu telefone, falaram que você não estava, nunca atendia, nunca respondia o WhatsApp, não vem com essa não. Eu vim aqui várias vezes, você sabe muito bem disso. Inclusive, você me ameaçou, estava você e mais quatro, e vocês me ameaçaram aqui. Você sabe muito bem disso. Ô Lucas, eu tenho todas as pessoas aí dentro da loja e todas elas... Então passa pra eles, é pior pra você, você sabe. Eu te atendi muito bem, sempre fui respeitosamente com você, tá? Você nunca faltei com respeito, tá? Nunca faltei com respeito, eu não falto respeito. Nem o seu sujeito. A questão que não é respeito, a questão que é a sua palavra que você falou pra mim que ia me dar o meu step e ia pagar a multa. Você veio com um aro 13, careca. Você queria que eu aceitasse? Eu te dei meu dinheiro, eu falei que eu não queria nenhum desses carros. Você falou que eu não podia devolver porque tinha passado do prazo. É bom, na verdade nem existe esse prazo de sete dias. Quando o consumidor vem comprar pessoalmente, não tem prazo nenhum. Se o carro tem problema e não for solucionado em 30 dias, aí o consumidor tem o direito de devolver o carro. Eu já expliquei isso pra ele, inclusive. Fala. Tá ok. Deixa eu te falar. Eu vou falar assim, na terça-feira pode vir, certo? Ela pode trazer o carro, vou tirar o vazamento, certo? Vou dar o step e deixar todos os débitos pagos. Conta o outro veículo, faço a quitação, faço a quitação do bem, em menos de 10 dias, ele vem até a loja, ele tem que fazer a transferência do veículo para o nome dele, porque existe um gravame pendente. Já transfere pra mim novamente. Tá bom. Bom, é o seguinte, o PROCON tá aqui, o PROCON vai notificar você pra cumprir o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON vai voltar aqui, e eu te aconselho, porque eu já fiquei sabendo dos teus funcionários que os carros não têm nota de entrada aqui, que você faça as notas de entrada, porque se o PROCON voltar aqui e esses carros não tiverem nota de entrada, você vai ser autuado e a fiscalização da Receita Federal e da Receita Estadual, do ICMS, vão vir aqui na sua loja e vão aprender os carros se não tiver nota. Tá? Então, eu tô te aconselhando a cuidar da coisa da maneira certa pra não ter problema, tá bom? Tá ok. Inclusive, coloca os preços e o ano do carro e a marca e modelo também, viu? Pra dar informação clara e correta ao consumidor. Sim, tem que ter colocado o preço, então. Tá. Tá ok. Então, se aí, se você estiver em ordem, você não será autuado. Essa visita aqui, essa fiscalização, num primeiro momento é de orientação, correto, Denis? Correto, exatamente. Estamos orientando pra você poder estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor pra não transgredir o Código do Perete do Consumidor. E só o PROCON tá aqui te fiscalizando hoje porque você não respondeu ao PROCON. Se tivesse respondido ao PROCON, não estaria acontecendo tudo o que tá acontecendo aqui. Inclusive, quando o funcionário do PROCON entrou em contato com vocês, solicitando o CNPJ de vocês, vocês disseram que não iam entregar o CNPJ. Não, o PROCON não teve aí não. Não, ele não teve aqui. Ele fez por telefone. Ligou pra cá, solicitando, assim como a gente solicitou agora também. Solicitamos o contrato social e o CNPJ estamos no aguardo do envio aqui pra gente poder fazer a notificação. Tá bom? Tá bom? Você tem que ter a documentação aqui na loja, num quadro, pra que a fiscalização possa verificar a documentação. Alvará de funcionamento, tem que ter o CNPJ, a inscrição estadual, toda essa documentação. O contrato social, tá bom? Tá ok. Tá bom? Então, vamos aguardar a solução do problema pra voltar e mostrar que resolveu. Tá certo assim? Tá bom assim pra vocês? Tá? Resolve o problema? Tá bom assim pra empresa aí? Tá bom? Tá ok. Tá bom, obrigado, viu? Bom, os carros agora já estão todos precificados. A gente tá colocando o preço em cada um deles. Ano 2014, 50 mil. Só falta o modelo. Só falta o modelo, tá? O modelo Renault. Então, olha. Foi Renault lá. Escrito? Tem que pôr. Tem que pôr. Aí, ó. Já tá com preço. Os de trás também já estão com preço completo. Agora sim. Agora tá da maneira que a legislação manda. Isso serve pra quê? Serve pra você, consumidor, não ser enganado. Né? Dependendo do jeito que você chega, da vontade que você tem de comprar um carro, o vendedor modifica o preço. preço do carro. Então, pra evitar esse tipo de coisa, tem que ter preço, pra que você não seja enganado. Depende de como você chega numa loja, bem vestido, mal vestido, né? O cartão de crédito que você saca, do bolso. Isso tudo, né? Passa por uma análise de quem pratica a venda. Não são todas as pessoas que fazem da forma errada. a maioria é de bem. Aí eles dão um preço pra você, um preço diferenciado. Às vezes tá pagando mais, podia tá pagando menos. Por isso, a legislação manda na publicidade e na exposição o preço do produto. Exatamente. Importante também as 90 adias de garantia do produto. Isso é válido pra tudo e qualquer parte do veículo. Motor, câmbio, parte elétrica. O que o Dele está dizendo aqui, pra você que está nos acompanhando, é o seguinte. Essa história de colocar no recibo só garantia de motor e câmbio é uma afirmação falsa e enganosa. Não existe. A garantia é total e irrestrita de todos os itens do carro durante o período de 90 dias. Não importa se o veículo é novo ou se o veículo é usado. Bom, pra gente encerrar, a notificação já tá pronta e o Caio vai fazer a entrega da... Aqui o Henrique e o Caio. Fazer a entrega da notificação para sanar as irregularidades dos preços. E faremos uma nova visita pra constatar aí. E resolver o problema também do Lucas. Essa pedra já tá agendada. Tá bom. Obrigado, viu? Tudo bom, viu? Vamos lá, gente. Obrigado. Bom, agora eu posso dizer, né? Agora eu posso dizer estando bom pra mãos das partes, pelo menos provisoriamente até que o problema seja definitivamente sanado. Tá certo, Tênis? E aí a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Celso Consumano, na Patrulha do Consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL